O governador Eduardo Leite recebeu a presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, Simone Leite, no Palácio Piratini. Na audiência, foi apresentado o Fórum FederaSul, o Rio Grande em Transformação. Então o que nós apresentamos para o governador é uma iniciativa da FederaSul de pensar o Rio Grande que nós queremos, um Rio Grande desenvolvido, um Rio Grande próspero e para isso nós vamos realizar o Fórum o Rio Grande em Transformação. Serão oito encontros que nós vamos discutir com a sociedade gaúcha, aquilo que nós precisamos fazer enquanto empreendedores, enquanto geradores de riqueza, para que o Estado volte a se desenvolver. O primeiro encontro acontece em Osório nesta sexta-feira. O governador destacou a iniciativa da entidade. É importante a gente relembrar e destacar que toda a nossa agenda para o Estado é de enfrentamento dos problemas do déficit fiscal, ou seja, do desajuste das contas do Estado, mas também uma pauta de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, renda, de um ambiente de competitividade. Então o apoio, a mobilização da FederaSul dentro desse propósito, dessa agenda para o Estado do Rio Grande do Sul, é muito oportuno e tem que ser bastante valorizado. Música Música